Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Casal real britânico inicia a turnê no Caribe marcada por protesta em Belize. Por José Sanches Cidade de Belize, Reuters, o príncipe britânico William e sua esposa Kate chegam a Belize neste sábado, para uma viagem de uma semana pelo Caribe que foi marcada por um protesto local. Antes mesmo de começar, em meio à crescente inspeção dos laços coloniais do Império britânico com a região, a chegada do duque da duquesa de Cambridge coincide com a celebração do 70º aniversário da rainha Elizabeth no trono, e ocorre quase quatro meses depois que Barbados se tornou uma república, rompendo laços com a monarquia, mas permanecendo parte da comunidade de nações, que é liderada pelos britânicos. O neto da rainha e sua esposa passarão os três primeiros dias em Belize, antiga Honduras britânica. Mas na véspera de sua partida, o evento planejado para domingo foi cancelado quando algumas dezenas de aldeões protestaram. Moradores de Indian Creek, uma vila indígena maia no sul de Belize, disseram a Reuters que estavam chateados porque o helicóptero do casal Real recebeu permissão para pousar em um campo de futebol local sem consulta prévia. A aldeia está em uma disputa de terras com a Fauna e Flora International, FFI. Um grupo de conservação apoiado pela família real, gerando descontentamento com os assentamentos territoriais da era colonial, ainda contestados por grupos indígenas. Em substituição, está sendo planejada uma visita a um local diferente, disse o governo de Belize. Em comunicado, o Palácio de Kensington confirmou que a programação será alterada por causa de questões delicadas. Envolvendo a comunidade de Indian Creek disse que mais detalhes serão fornecidos oportunamente. Em comunicado, a FFI disse que adquiriu terras na Boden Creek, que é próxima, de proprietários privados em dezembro de 2021, e que conservará e protegerá a vida selvagem da área, apoiando os meios de subsistência e os direitos tradicionais da população local. Sem abordar diretamente a disputa, a FFI disse que comprou a terra para beneficiar a integridade ecológica da área, as comunidades residentes e Belize como um todo, e se comprometeu a manter um diálogo aberto e contínuo, com a comunidade local. Após Belize, o duque e a duquesa seguirão para a Jamaica e as Bahamas. Reuniões e uma variedade de eventos com políticos e líderes civis estão programadas neste período. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata. É achado em mala, mas quais são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.